Música A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 153 municípios do Rio Grande do Norte por conta da seca que atinge o estado. Outros três municípios do estado do Amazonas também tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal por conta de inundações que atingem essas cidades. Atalaia do Norte, Benjamim Constant e Pauini. O reconhecimento da situação de emergência é condição para que os municípios recebam ajuda federal na assistência às vítimas e em outras ações emergenciais. A lista completa com os municípios que tiveram situação de emergência reconhecida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. De Brasília, João Pedro Neto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.